Se liga no tamanho que é um urangotango. Enorme, né? Mas outra coisa que chama a atenção é o fato dele estar no chão. Dificilmente você vai ver esses carinhas no chão. Isso porque os principais predadores deles são tigres, leopardos e crocodilos. E lá no topo das árvores fica meio difícil pra eles, né? Mas presta atenção nisso. Ele estica o braço pedindo alguma coisa e até faz um gesto pra isso. Logo depois, alguém do barco joga um alimento pra ele. E é exatamente esse o problema de alimentar animais silvestres. Seja ele um urangotango ou um sagui que apareça no seu quintal. Eles ficam mal acostumados. Sem falar em aves e outros mamíferos pequenos. Ao conseguir comida fácil, eles deixam de executar ações normais deles no dia a dia. E deixam de ter receio de aproximação com humanos. E apesar de parecer que você tá ajudando, muitas vezes você tá atrapalhando. Porque eles acabam perdendo a noção de alguns perigos ou até ignorando eles. Tudo em troca de comida fácil. E isso geralmente acaba levando eles a perderem a vida pra predadores ou acidentes. Procura deixar o animal silvestre quieto no canto dele. Ele vai tá muito melhor assim. Tchau. Tchau.